Bolo, ah, uh, 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 eu vou comer seu bolo. Ai, eu sabia, eu sabia que os meus amigos não iam me desapontar. Sabia nada, tava falando mal da gente até agora, não é, querida? Olha que fica essa padaria aqui, tem moleque aí no bolo aí. Ô Nélio, o Carlos e eu a gente não comprou, ah, é, um bolo, não acho que eu comprei a mulher, o bolo vai de brilho. É? Ah, é, pra vocês pagarem pela mulher, então o que é que elas são? São garotas de programa, entendeu? Ah, não, nem pelo amor de Deus, eu vim pra cá, se quiser ir pra uma festa séria, achei que ia achar um monte de mulher de família que eu pudesse casar. Ah, não, não, querido. É, eu posso saber o que você tem contra garota de programa, né? É, cara, tu também já foi peão de programa, esqueceu? Peão de programa, por que eu tinha uns amiguinhos meus que abusaram de mim? Ah, fala ali com elas que você vai explicar uma história bem parecida, tá? E aí, qual dos rapazes vai ser o primeiro a tirar roupa? Ai, meu Deus, não, 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 não. Um tempo, um tempo, um tempo, um tempo. Ó, tudo bem que a festa de despedida solteiro é minha, mas eu quero uma despedida lá, tá? Então tá tudo certo, porque as moças são bem magrinhas, não é que é isso? Não, eu tô falando sério, gente, eu quero ser fiel pra Paty desde já. Ó, as meninas podem ficar dançando e tudo aí, mas sem bacharia, tá? Ih, o cara que nem casou, já tá virando careta. Ô gente, cê vai me dar licença, mas isso aqui não é festa pra mim não, viu? Eu não quero mais saber de ser vergonhista na minha vida. Eu vou, me importa, eu quero é casar. Quero casar, quero passar. Tem um aqui que é tímido, tá querendo fugir. Não, não, fale com isso, pelo amor de Deus. Eu sou um homem sério, eu sou mulher. Ai, mas eu tô louquinha por homem sério. Não, 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 mas é pra ele que meu negócio é sério, é que eu quero casar, eu quero ter mulher, eu quero ter filho, eu quero ter um setinho, um setinho. Ai, cê sabia que os setinhos são os mais taradinhos? Mas, mas é que eu sou devoto de Santos e Zildim, né? Ah, é. O que você acha mal, né? O que você acha? Ai, por mim tudo bem, sabia? Eu não quero mais saber de falar. Aham, sei, bão. Eu tô falando sério, cara, é verdade. Eu tô tentando a vida séria, eu quero ser um cara fiel pra minha noiva. Eu não sei se eu vou ter uma saudade dela. Cara, vou lá na casa dela agora. Tchau pra você. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Oi, quanto é que tá o buquê? Qualquer um? Tchau. 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 Ai é que, minha filha, coração de mãe, não se engana, você gosta assim desse rapaz. Só que você tem medo de admitir que você ama o baú. Mãe, você pirou. Eu odeio o baú. Ele vai pagar muito caro pra começa comigo. Aliás, já tá atacando. Eu quero que o baú morra. Ai! Ai! settlers, eu tô ficando maluco. Tchau.